Menina linda O forró tá quente Vai ter festa a noite inteira O nordestino gosta muito do forró Ele dança garraquinho Vai até raiar o sol Ao sol do pole É aquela animação Não se ouve o arrastado Da chinela no salão Menina linda Vem cair na brincadeira O forró tá quente Vai ter festa a noite inteira O menina linda Vem cair na brincadeira O forró tá quente Vai ter festa a noite inteira O menina linda Vem cair na brincadeira O forró tá quente Vai ter festa a noite inteira O menina linda Vem cair na brincadeira O forró tá quente Vai ter festa a noite inteira O nordestino gosta muito do forró Ele dança agarradinho Vai até raiar o sol Ao sol do pole É aquela animação Não se ouve o arrastado Da chinela no salão O menina linda Vem cair na brincadeira O forró tá quente Vai ter festa a noite inteira O menina linda Vem cair na brincadeira O forró tá quente Vai ter festa a noite inteira Vem cair na brincadeira O forró tá quente Vem cair na brincadeira Obrigado.